E por determinação do Superior Tribunal de Justiça, a Polícia Federal realizou na manhã de hoje uma operação para investigar pagamentos indevidos em obras de infraestrutura no estado do Tocantins. O governador do estado é um dos alvos da operação. A ordem partiu do ministro Mauro Campbell Marques. A apuração que tramita na Corte Especial do STJ aponta indícios de que obras de terraplanagem e pavimentação asfáltica realizadas no estado de Tocantins entre 2011 e 2014 custaram cerca de 850 milhões de reais e possivelmente geraram créditos indevidos a empresários. O ministro Mauro Campbell está no prédio da Justiça Federal em Palmas, onde irá acompanhar os depoimentos de todos os envolvidos. Um dos alvos da operação é o governador do estado, Marcelo Miranda. A operação que recebeu o nome de Convergência faz referência à intersecção existente entre a Operação Ápia e a Operação Reis do Gado.